E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais um Personagens de Santa Bárbara do Oeste. E hoje, uma história que nos inspira, que nos motiva e bem perto da gente. Por isso é importante conhecer as pessoas que fizeram, que fazem e que farão Santa Bárbara do Oeste. Cada vez mais a terra da amizade. Silvia, muito obrigado por ter aceitado, viu? Eu é que agradeço. Uma delícia estar aqui. Muito obrigado mesmo, uma simpatia de pessoa. E com certeza, não só contribui com a cidade, também como tem uma história de vida muito forte. Silvia, você não é barbarense de nascimento? Não, só de coração. Nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Flórida Paulista. Bem lá no interior. Quem nasce em Flórida Paulista é? Floridense. Floridense. Isso. E nasceu lá e veio criança pra cá ou depois de mais adolescente? Eu vim pra cá com 24 anos. Tinha 24 anos quando eu vim pra cá. A família decidiu mudar? Não, então. Na verdade é assim. O Adalberto, que é o meu marido, ele trabalhava na Itaú Seguros. E a Itaú Seguros resolveu fechar. Fechou todas as sédios. E aí, tinha um pessoal lá, que era o Grion, que falou, ó, vamos abrir uma corretora? Vamos. Onde? Aí tinha Tupã, Andradina e, olha que coisa o mundo é, né? O irmão dele, dessa família Grion, é cardiologista, casado com uma pessoa daqui de Santa Bárbara, que é a irmã da doutora Rose, casada com o William Politani. Aí ele falou, ó, ele tem Santa Bárbara do Oeste. Aí o Adalberto falou, ó, Tupã, eu conheço o Andradina, eu conheço, vou conhecer Santa Bárbara do Oeste. Aqui ele veio e aqui ele ficou. Ele não quis mais voltar. Ele falou, não, é Santa Bárbara, é aqui que eu quero ficar, é a minha cidade. Então, ele veio em fevereiro. De que ano? De 92 e aí eu vim em setembro. Aí eu vim embora pra cá em setembro, né, ficar com ele, morar com ele. E vocês já tinham filhos? Não, daí a gente... Já era casado? Já. Casado lá em Flórida mesmo? É, aí a gente passou mais um ano e pouco, aí a gente resolveu, né, ter filhos. Ele, ele, eu, segundo o casamento, então ele já tinha dois filhos. A Ana e o Renato. E daí a gente resolveu, né, falava, né, vamos ter um filho e tal. Aí veio o João Pedro, que é meu mais velho, que vai fazer 30 anos. E depois veio o temporãozão lá, o Bruno, que tem 23 anos. Interessante. Eu também tenho uma diferença muito grande. Fui pai aos 18, entre os meus dois filhos. O primeiro, que é o Gabriel, vai fazer 23 e o segundo vai fazer 7 anos. Nossa, é gostoso. Então, são 16 anos de diferença. Mas, dizem que onde a gente nasce, a gente cresce, fica enterrado nosso umbigo, né? É. Tem essa expressão. E vocês vieram de Flórida, que é uma cidade do interior, mais tranquila, e acabaram se apaixonando por Santa Bárbara. Tem saudade de Flórida ainda? Olha, em Flórida tá minha família, né? Eu ainda tenho meus pais vivos, né? Meu pai fez 92 anos. 92? É. E uma energia, cara. Minha mãe tem 85. Então, assim, tem meus irmãos todos lá. Então, eu tenho saudade de voltar lá, ficar com a minha família, né? E lá é a minha raiz, é onde criou a minha base. Mas, assim, se você falasse pra mim, você quer voltar a morar em Flórida Paulista? Não, eu não quero. Eu tive essa oportunidade, né? Quando o Adalberto faleceu, tanto que a minha sogra queria levar ele, né? Não, você tem que ser velado aqui, tem que trazer pra cá. Aí, eu e a filha falamos, não, ele vai ficar aqui. Porque ele queria ficar aqui. Ele falou, ele falou... Ele sempre falava, Santa Bárbara é a minha cidade. É aqui que eu quero ficar. Que legal. Então, é aqui que nós estamos. É aqui que ele está. Meus filhos são barbarense. Então, meu, Santa Bárbara abraça, né? Com certeza. Ai, Santa Bárbara é... É Santa Bárbara abraça, gente. Se bem que eu acredito muito em reciprocidade, né? Uma pessoa que também entrega isso pras pessoas em sua volta, recebe isso também de volta, né? Sim, sim. E acredito muito que Santa Bárbara não tenha esse apelido como terra da amizade à toa. É. E vocês, quando vieram pra cá, o ramo já era seguros, então trabalhando no Itaú. É, ele sim, né? Como surgiu? É, ele, ele, então, daí veio e abriu a corretora de seguros. Ou seja, era a corretora de seguros. Então, ele ficou dedicado a isso e eu sou formada, eu sou professora, né? E fui aí pro lado de lecionar, né? Então, eu... Concursada? Então, fui concursada e exorirei o cargo. Eu, olha só... Sabe onde foi meu primeiro trabalho aqui como professora? No União Barbarense. Eu dei aula de natação. Verdade. No União Barbarense. É, saudoso Adilson, né? Doutora Adilson. É... O Adalberto fez amizade com ele e tal. E aí, ele... Ele falou, não, tô precisando de professor lá de natação e tal. Então, foi meu primeiro trabalho. Aí, em Santa Bárbara, foi lá, no União Barbarense. Aí, lecionei lá, depois lecionei... Aí, foi pro estado, né? Daí, foi na escola Oxeste. Lecionei na usina Furlan. Então, assim, eu rodei, rodei bastante. Como a tédica? Eu lecionei educação física. Português e inglês. Olha que loucura. Por quantos anos nós viemos? Eu lecionei por... Eu fiquei no estado 17... 17 anos. Mas, lecionando mesmo, acho que foram 5. Depois, eu fui pra coordenação pedagógica. Então, eu era coordenadora pedagógica. Interessante, porque quem já esteve em sala de aula... Eu fui professor concursado da ITEC. Eu dei aula no SENAC. E, até hoje, na Ianguera... E, até hoje, às vezes, nós estamos em alguns ambientes... Vem, minha professora. Vem. E você não lembra mais, né? Porque eles mudaram. A gente não muda, né? Acontece isso com você? Nossa, como eu lecionei bastante tempo... Fui coordenadora bastante tempo na escola Oxeste. Tem muitos que trabalham no Tívoli. Né? Então, às vezes, você tá ali... Aí, eles olham e falam assim... A senhora deu aula de educação física? Aí, eu falo... Ai, você foi meu... E é gostoso, né? Sim, claro. É gostoso você ser lembrada, com carinho. E ver que o aluno também tá bem, né? Tá indo por um caminho legal. Então, é bem gostoso isso, né? De onde que veio o nome da corretora? Ser geral? Olha, a escolha... A escolha do nome e da cor foi do Adalberto. A cor é verde. Ele dizia que é porque eu sou palmeirense. Agora, ele é São Paulino. Ele era São Paulino. Olha que amor, hein? Eu não sei se realmente foi isso, né? Mas eu acho que o nome veio de Seguros Gerais, né? Porque trabalha com todos os ângulos do seguro. Eu acredito que tenha sido disso, entendeu? Foi ele e acho que quem ajudou ele na época foi o Denis Politani, né? Que é irmão do William, tá? Então, eles estavam todos juntos ali e tal. Sempre que a gente vai falar em comércio, empresariado, ainda é um ramo muito masculino? Ou hoje já melhorou muito essa questão? Então, o ramo de seguro, ele é um ramo bem masculino. É incrível, né? Que é assim, nas corretoras de seguros e nas seguradoras, trabalhando, você... Assim, a maioria é mulher que trabalha lá nos bastidores. Mas em cargo de diretoria, são poucas mulheres. Por exemplo, eu sou diretora do nosso sindicato, que é o Sincor, da Regional Piracicaba. São 30, acho que 36 regionais. Nós somos 5 mulheres de diretoras. O restante é tudo homem. Se você pegar, por exemplo, presidência de seguradora. Hoje, que eu me recordo, nós tínhamos uma que era de uma seguradora, mas ela não está mais. Então, assim, na presidência de uma seguradora, nós não temos nenhuma mulher no mercado. Mas já temos de vice-presidente, já temos de diretora comercial. Então, a participação da mulher no ramo de seguros tem crescido muito, muito mesmo. E é um debate que nós já temos, hoje, colocado. Muitos até levam para o lado da ideologia. Eu gosto muito de dizer sobre oportunidades, dessa questão da mulher ocupar o seu espaço. E você, claro, é uma mulher empoderada. Como dizem as mulheres hoje, que querem esse espaço. Você é um exemplo disso. E você foi forjada na luta e na dor. Porque como foi essa transição das carreiras que você tinha até assumir a corretora? Então, foi muito difícil para mim. Porque, primeiro, eu assumi a corretora, eu tinha acabado de me efetivar no Estado. Entendeu? Eu tinha acabado de escolher. Era um sonho? Você efetivou? Era um sonho. Porque foi a profissão que eu escolhi, né? Que eu estudei e tal. E eu tinha acabado. Efetivei na escola Oncheste, inclusive. Olha só. E aí, o Odalberto faleceu. Eu tinha 40 anos de idade e ele com 51. Ele infartou. Então, foi de repente. Aí, eu falei, putz, e agora, né? Aí, eu falei, bom, vou tentar. Vou tentar. Por quê? Porque o salário de professor, na época, eu não conseguia manter minha família, né? As crianças pequenas. Eles estudavam em escola particular e tal. Falei, não. Eu vou tentar a corretora. Falei com as funcionárias, né? Falei, vocês tocam? Porque eu não sabia nem o que era sinistro, gente. Eu não sabia nada de seguro. Absolutamente nada. Nada eu não sabia. E eu falei... Não tinha o papo em casa sobre seguro? Não. Ele não levava os serviços pra casa? Não, ele não. E aí, eu tive, assim, um problema muito, muito assim, por exemplo. Meu irmão, meu irmão falou, ó, beleza. Pode, né? Tentar, mas você sabe que... Então, por isso que eu falo que eu sinto saudade da minha família, mas não da minha cidade, né? De morar lá. Porque meu irmão, nesse momento, falou, não. Você sabe que você pode voltar pra lá? Que a gente tá lá. Você vai ter todo o apoio. E eu poderia ter, né? Transferir meu cargo pra lá. Eu era efetiva. Seria muito mais fácil pra mim. Mas não dava mais. Meu coração já tava aqui. Minha vida já tava aqui. Eu já era barbarensi. Meus filhos barbarensi, né? Falei, não. Vou tentar tocar a corretora. E aí, fui, né? E aí, tu, entrei lá. Mas foi muito difícil, assim. Preconceito. É uma mulher num cargo onde o maior contato são homens, né? Então, você tem que se impor muito. Você tem, né? É assim... É que eu sou ariana, né, cara? Então, eu acho que eu sou ariana, italiana. Então, eu tenho tudo. Foi tudo. E aí, eu realmente, eu me impus. E falei, não. Vou levar isso adiante. E deu certo. Graças a Deus. Ele tinha seguro de vida? Então. Incrível, né? Casa de ferreiro, espeto, é de pau. Ele não tinha seguro de vida. E ele lidava com isso e fazia quanto tempo? Ele tava no ramo? Ah, já fazia uns 30 anos que ele estava no ramo. De seguros. E ele não tinha seguro de vida. Você tinha seguro de vida, né? Tinha. Se você falecesse? Pra mim, ele tinha. Só que, olha que incrível, beneficiário era minha mãe. Não era nem ele. Ele tinha colocado de beneficiário minha mãe no meu. E ele não tinha seguro de vida, né? Então, assim, foi um desespero maior, né? Porque daí a situação financeira ficou como? Eu tinha que dar conta de aprender tudo do seguro. Eu tinha que dar conta de pagar todas as contas. De manter, assim, a vida que meus filhos estavam acostumados, né? Clube, escola particular. Manter, né? Tudo ali certinho. A gente não tinha casa própria ainda. Tinha aluguel. Então, foi muito difícil. A empresa tinha muitas dívidas. Muitas dívidas. Dívidas, assim, altas, sabe? Assim, de impostos. Eu me lembro até que eu fui falar com um advogado na época e ele falou, olha, vai bloquear tudo que está no teu nome. Meu pai tinha acabado de passar um citinho que ele tinha lá no interior. Passar pro nome, sabe? Dos filhos e tal. Ele falou, vai ficar bloqueado sua parte. Nossa, meu pai vai infartar. Mas deu tudo certo, né? Assim, parcelei tudo e tal. Mas eu acho que é assim, a questão do seguro de vida, não é a gente falar, seguro de vida, vai deixar pro Ricardão, vai não sei o que. Não é isso, né? Eu penso assim, se a gente tivesse tido essa proteção financeira, eu teria vivido o luto. Eu teria cuidado melhor dos meus filhos. Meu filho mais novo tinha seis anos na época. O mais velho tava de doze pra treze, quer dizer, uma idade difícil, né? E eu não tive isso. Eu tive, graças a Deus, uma mãe espetacular que largou tudo e veio morar comigo pra cuidar dos meus filhos, né? Mas eu não vivi luto. Porque ele faleceu numa sexta-feira, foi sepultado no sábado, na segunda-feira eu já tava lá. Então eu não tive esse momento, né? Meus filhos também não, né? Porque daí a mãe, perderam o pai. Aí, como eu não entendia nada de seguro, fui fazer o curso, né? Fazer o curso de corretor, que era em Campinas. Eu não dirigia, cara. É, porque era essa uma das perguntas que eu tô imaginando. Porque você tem que ter toda a documentação pra representar como chama o... Sim, a SUSEP. SUSEP, né? Isso. Então daí, um amigo dele de Adamantina, um corretor de Adamantina que... Ele tinha acabado de tirar a SUSEP quando ele faleceu. Então ele ainda não tinha transferido. Esse amigo continuou assinando pra mim, confiou em mim, né? Ele continuou assinando. E aí, assim, essa questão de não dirigir... E você não dirigia por comodidade? Tipo, alguém dirigia por mim? Não, eu dirigia. Tinha carta, tudo. Mas era... Minha vida era... Saía de casa e ia pra escola. Entendeu? E Flórida Paulista, gente, não tem semáforo. Até hoje, não tem semáforo. Aí eu vim pra cá. Pra mim, isso aqui era... Nossa! Eu não vou pra São Paulo dirigindo. Não vou. Não adianta. Máximo que eu vou é Campinas e ainda assim tremendo. Mas vou pra Campinas. E aí vai pra fazer o curso. Falei, e agora, né? Como é que eu vou pra Campinas? Dirigindo à noite. Aí um amigo falou, não, se você precisar, eu vou com você. Eu vou de companhia, mas você vai fazer esse curso. Legal. Vai fazer esse curso. Falei, beleza. Aí arrumei mais duas pessoas que faziam o curso pra gente ir revezando e tal, né? Nossa, é muito legal essas coisas, né? E quando a gente olha pra trás, a gente até percebe o quanto a gente fez sem saber como nós faríamos, né? Pois é. Você citou a tua mãe que veio morar com você. Nessa época, você lembra de alguma pessoa muito importante nessa transição? Nossa. Porque é alguém que vai te ouvir. É alguém que vai dar ideias. É alguém que naquele momento que sempre tá mais baixo vai ali te erguer. Porque igual você disse, né? Tinha os filhos pra cuidar. Tinha essa questão toda econômica pra gerenciar. Tinha a empresa pra que ela não viesse, né? Como muitos acontecem. De fechar quando acontece da pessoa que toca falecer. Olha, você falou assim no começo que quando a gente faz e dá o bem, a gente recebe isso. E eu sempre procurei respeitar o próximo. Eu sempre procurei ajudar o próximo. Cara, eu tive tantas pessoas assim. Olha, eu sou rotariana. Desde que a gente chegou aqui. Então, faz 30 anos, né? Você se tornou aqui? É. O Adalberto já era lá em Adamantina. Daí veio pra cá. Passou a ser rotariano aqui. E quando ele faleceu, eu assumi. Eu passei a ser rotariana. Antes eu era da Afrosby. Sim. Que é os cônjuges, né? Sim. Esposas e esposos. Mudou também isso, né? Mudou. Mudou bastante. Então, assim, eu tive rôteri que foram... Nossa, minha família. Minha família. Dentro de rôteri, assim, o Clodoaldo Fracasso com a esposa, eles são padrinhos do meu filho. É o meu mais velho. Padrinhos de batismo. Foi um pai pra mim, sabe? Tipo, o meu mais novo quebrou o braço. Aí ele ficou no hospital comigo. Todos esses cuidados. Então, eu tive rôteri. Aí, dentro do escritório, eu tive as minhas funcionárias que ficaram comigo, né? Sim. Falaram, não, vamos ficar. Tem uma que tá comigo até hoje. Nossa. É, tá comigo até hoje. Duas, elas me atendem como minha gerente na Bradesco. Então, assim, tive ajuda de gerentes de seguradoras que foram lá, sentaram, fizeram orçamento, ficaram ali e tal. Tive a minha, a Marta, que é minha irmã, eu falo que ela é minha irmã de coração. Porque ela também é lá de Flórida e está comigo já há quase 30 anos também. Hoje ela trabalha comigo no escritório também. Então, assim, eu tive pessoas, minhas amigas. Eu tive pessoas, assim, todo o bem eu tive do lado, sabe? Meu, e principalmente, o quê? O meu segurado. Que eles continuaram. Sim, confiaram. Confiaram em mim. Porque, assim, eu era a Sílvia do Adalberto. Então, às vezes, eu chegava em algum lugar, o pessoal vinha falar comigo, eu não sabia nem quem era. Entendeu? Então, assim, os meus segurados foram fantásticos. Olha, coração pra eles. Porque foram, confiaram, né? Confiaram. Porque eu acho interessante, às vezes, uma fala como essa, porque a gente vai vivendo e a tua essência está nessa entrevista. Como quem te conhece vai te reconhecer nessa entrevista. Vai dizer, não, a Sílvia é assim mesmo. Porque você não é uma personagem. Dá pra perceber que você é você. Só que nesses momentos de dores, né? Que a gente tem essas pessoas por perto, a gente passa e só quando a gente é forçado a lembrar, nesses períodos, que a gente vê o quanto que Deus, ele dá a oportunidade, às vezes, de se fortalecer nesses instantes. E, Sílvia, naquele instante que vocês fazem essa transição, né? Tudo que você tinha ali pra aprender, como que você pensou em inovar aquilo? Ou foi natural que as coisas foram acontecendo? Porque você, hoje, você deu um toque de uma visão diferente. Porque era um homem, né? Com os valores, princípios e aprendizados. E veio você, a professora. Alguém que tinha uma criatividade diferente. Não digo melhor, mas diferente, né? É, inovação é sempre difícil, né? Inovação, a gente precisa mexer com a concepção da pessoa ou do ser humano, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, bom, eu preciso mostrar como eu vou trabalhar. Eu preciso mostrar como vai ser meu atendimento, como... Então, eu me lembro, eu fiz uma carta pra todos os segurados. Enviei a carta. Falando que eu ia assumir, que eu ia continuar fazendo o mesmo trabalho, né? De atendimento. Colocando o telefone, na época, eu coloquei o telefone celular que era dele. Falando que ia continuar aquele telefone. Que eu estava com ele ligado 24 horas. Como fico? Eu fico, meus segurados me ligam de madrugada. E eu atendo com o maior carinho, com o maior prazer. E aí, eu acho que foi, sabe? E eu gosto muito, Eliel, de tecnologia. Eu amo tecnologia. Eu acho que a tecnologia é a nossa parceira fantástica. Então, eu sempre procurei, lá no escritório, colocar tudo que tem de melhor em tecnologia. Porque facilita, agiliza, né? E eu gosto de gente. Eu gosto de estar. É mais importante. Então, eu acho que, assim, os segurados falam, ó, a gente chega aqui e parece que a gente está sendo recebido. Porque foi como eu fui recebida em Santa Bárbara. Então, eu acho que foi isso, sabe? Foi, foi acontecer. Foi fluindo. É, foi fluindo. A confiança. Segurados que falavam, às vezes, falavam, Silvia, acho que se você fizer isso. Fui ouvindo, fui. E aí, foi, né? Foi. Quando você chegou em Santa Bárbara, você disse do Adilson Basso, né? Que chegou a ser prefeito da cidade e tal. E era uma cidade em evolução, como ainda hoje. Continua uma cidade muito bonita. Tem muita coisa para continuar acontecendo na cidade. Fala que todos que passam. A gente, dentro das visões políticas, sempre vai ter uma preferência de um, de outro. Mas todos foram importantes e serão. Não existe alguém que passe e que não faça coisas boas para a cidade. Sim. E a gente precisa, se nós formos querer falar em evolução da cidade, reconhecer as gestões que passaram. Mas você pegou aí o começo da década de 90, né? Que era uma outra cidade. O que você lembra dessa época? Porque o Tivoli Shopping ainda acho que era só o Mercado Cerno. Nossa. Eu acho que, assim, olha, são 30 anos aí, né? Meu, Santa Bárbara fez um, né? Uma coisa assim de... Upgrade. Mas eu me lembro, falando de doutora Dilson, eu me lembro que ele falou uma vez para a gente numa reunião de rôter, ele falou, eu estou fazendo uma coisa que não é muito vista. Que acho que era a parte de esgoto, que acho que ele fez umas coisas assim muito... Aí eu falei, nossa, isso é corajoso, porque geralmente político é coisa que aparece, né? Porque a gente tem essa visão, né? Eu não sou muito política. Eu falei para você, né? Apesar de eu assumir um cargo, né? Que a diretoria do Sincor é um cargo político. E, assim, eu gosto de dar palpite. Porque a gente está de fora, é fácil dar palpite, né? Mas, assim, eu acho que Santa Bárbara evoluiu muito, cresceu muito. Eu vejo muito na beleza também. Santa Bárbara está mais bonita, está bem cuidada. Essa evolução houve, né? Tem muita coisa a ser feita. Educação, saúde, né? Eu penso que, assim, se você... Primeira coisa é a educação. Porque um povo educado, óbvio, ele vai se cuidar mais, né? Então, você vai ter menos gastos em saúde. Você vai ter menos gastos em tudo, né? Porque você tem que focar na educação. Mas, o que eu acho legal de Santa Bárbara é que, apesar de toda essa evolução que ela teve, de todo esse crescimento que teve, Santa Bárbara não perdeu a essência. Né? Concordo. Santa Bárbara ainda recebe as pessoas de braços abertos. Eu morei um tempo em Piracicaba, porque eu tive um momento ruim da minha vida, porque eu fui louca e me casei. Casei depois do falecimento do meu marido. Então, eu morei um ano e pouco em Piracicaba. Piracicaba é uma cidade linda também. Pessoal maravilhoso, Piracicaba, né? Mas, tudo era aqui. Tudo eu vinha. Tudo era aqui. Bom, minha empresa está aqui. Meus filhos continuaram estudando aqui. Eu voltava e tal. Então, é... Mas, Santa Bárbara mudou muito. Trinta anos e mudou muito. O lema do Rotary, se eu não me engano, é... Dar de si, antes de pensar em si, né? E a educação faz isso. Você falou sobre educação. Eu digo que, antigamente, nós aprendíamos um bate-papo. Eu aprendia, assim, com meus avós, com meus pais. E a gente ouvia os anos conversando. E a gente vai tendo esses valores colocados dentro de nós, né? Você falou sobre rede social, sobre essa evolução. Mexi com a concepção de pessoas. E o Rotary faz muito isso, inclusive, nos intercâmbios que tem. Sim. E quando você estava educando os seus filhos, hoje eles fizeram quais graduações ou ainda faz? Então, o mais velho, ele já é formado, né? Administração e trabalha na Caterpillar. Já faz sete anos que ele trabalha na Caterpillar. E ele faz a parte financeira da corretora. Bruno tá terminando Economia na PUC. Trabalha lá comigo. Mas João fez intercâmbio. O meu mais velho fez na Dinamarca. Pelo Rotary. E foi muito difícil. Porque João era meu braço direito. E ele foi com 16 pra 17 anos, né? E aí eu me lembro que ele lá... A gente só se via por Skype. Não tinha WhatsApp, né? Ele começou a chorar, 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 chorar. Mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu quero ir embora. Fazia um mês que ele estava lá. Mãe, eu preciso ir embora. Pera aí. Por que você quer ir embora? Que aconteceu alguma coisa? Teve algum problema? Não, mãe. Eu estou morrendo de saudade. Nossa. Eu falei, e agora, né? Aí eu falei... Ô, você é homem ou você é um saco de batata? Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Não, você não vai voltar, não. Vai ficar aí. E tem mais, eu preciso desligar porque chegou gente aqui. E desliguei. Cara, eu chorei tanto aquele dia. Minha vontade era voltar e falar... Não, filho, vem, 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 vem embora, né? Mas assim, ele fala que foi a melhor coisa que eu fiz pra ele, realmente. E ele criou um vínculo tão grande com a família lá na Dinamarca, que ele já foi várias vezes. O ano passado eu fui pra lá com ele. Foi o casamento do filho deles. Agora, em janeiro, eles vêm porque meu filho vai casar. Então, criou um vínculo muito grande. Qual cidade da Dinamarca? Orrus. É uma cidade linda. Nossa, foi maravilhoso ter ido pra lá. Então, isso o Rotary cria, né? O Rotary, com os intercâmbios, ele cria a paz mundial, né? Então, é essa... É fantástico isso. E Silvia, eu estou aqui, você é a trigésima sétima pessoa que senta aí. E não tem como eu não aprender com vocês, porque a gente aprende com a história das pessoas. Por exemplo, hoje, nesse mundo ansioso que nós estamos, todos nós temos redes sociais. Ainda mais quem é público, né? Então, tem TikTok, tem Kawaii, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram. E nós estamos consumindo só micro conteúdos. E aqui, acontece uma coisa comigo, que eu sou forçado a te ouvir, a interagir, porque é uma ideia de desdobramento daquilo que eu estou pensando na entrevista. E eu aprendo demais. E quando você fala de uma outra cultura, quando as pessoas vão pra lá, sobre a paz mundial, eu acredito que seja muito isso mesmo. E foi lançado agora um documentário na Netflix sobre aquela música que foi feita pelos artistas. Ah, eu assisti. Eu já assisti o Yard and Wood. E eu achei, assim, incrível essa concepção. Porque você que assistiu, não dá pra gente comentar. Quem não assistiu ainda, vai assistir lá no Netflix. É, assistam, vale a pena. Porque tem Michael Jackson, tem Rody Rapp. Sid Lauper, tem a Tina Turner. Sim, tem o Ray Charles. E, na verdade, é uma ideia que eles tinham pouco tempo, agenda super lotada. E eles se doaram pra fazer aquele instante. A música é uma benção, uma letra, né? Lindo, lindo. E nós só temos sentido, você que passou por luto, por perdas, e nós somos produtos de acertos e erros e tal. A hora que a gente percebe o que vale a pena na vida, poder é algo que se dilui. Poder, se não for pra beneficiar outras pessoas, por ele mesmo não faz sentido. Dinheiro, Deus abençoa, a gente ganha. Viagens, a gente faz com esses lugares maravilhosos que só vimos, de repente, na televisão. Agora, ter a oportunidade de fazer alguém melhor, por ele ter estado na nossa presença, eu acho que isso é sensacional, né? É, isso é o legado. E você disse algo sobre o seguro de vida que eu achei sensacional. Que é sobre a possibilidade de viver o luto, por não depender, de ter que buscar o recurso pra continuar mantendo a vida. É, esse é o fundamento do seguro de vida. É esse o fundamento, não tem outro. Pra que você vai deixar um seguro de vida? Pra que a sua família, as pessoas que você ama, possam viver o luto. Não precisa ficar pensando que vou ter que ralar, vou ter que trabalhar sem condições emocionais, porque você não tem condição nenhuma, né? E outra, você tem tanto papel pra ir atrás, porque eu acho que eles fazem tanto papel desse jeito que é pra você não pensar muito, né? Porque você perdeu a pessoa. Porque tudo quanto é lugar que você vai, tem que ter atestado, reconhecido firma, tem que ter tudo isso aqui, tem que ter... Então, é tanto papel quando uma pessoa morre, gente, que pelo amor de Deus, né? Verdade. Então, assim, o seguro de vida, ele é isso. É a tranquilidade financeira. Interessante porque, sem que meus pais soubessem o que faziam na nossa educação, de repente, de forma, assim, pedagógica mesmo, mas eles nos criaram muito bem. Eu sou quarto filho de uma família muito simples e eu fui pai aos 18. Só que eu tinha um seguro emocional pra dar conta de ser pai aos 18. Tanto que meu filho casa, no mês que vem, aos 23 anos, um menino muito abençoado, que é fruto de uma criação que eu tive e que eu pude espelhar depois, a partir dos 18 anos. E quando a gente fala de seguro de vida, claro, a primeira parte, a financeira, porque nós não conseguimos falar de outras sem falar. Se eu não tiver como pagar a energia da minha casa, se eu não tiver como colocar comida, como que eu vou fazer pra continuar bem emocionalmente. E eu falei sobre a questão de nós passarmos nossas histórias adiante, porque, principalmente os jovens, eles acham que, às vezes, quando as coisas dão errado, deram errado pra sempre. É. E sempre, às vezes, é um ponto e vírgula, né? É. Não, e outra, tem que dar algo errado pra você tentar refazer, pra você aprender. A gente aprende no erro, é uma construção, né? Então, assim, tem... Olha, os meus filhos, eu sempre falava assim, sabe, quando eu descobri as dívidas e tal, ah, deixa que daqui cinco, seis anos vai caducar, vai não sei o quê. Eu recebia de tudo quanto é tipo de conselho, né? Orientações. E aí, assim, eu sempre falei pros meus filhos, olha, nós temos três bases, nós temos o meu CPF, que é o meu sobrenome, nós temos uma empresa, que é o CNPJ ali da empresa, e nós temos o CPF agora do papai, que ele não tá mais aqui, mas nós temos, entendeu? Então, eu sempre falei isso, isso é a nossa base. Não adianta. É lealdade, honestidade, não tem, não tem, e a fé. Perfeito. Sobre fé, vocês sempre foram religiosos, de uma igreja ou sem igreja? Eu sou católica, eu cresci dentro da igreja, eu fui catequista, eu fui da equipe de jovens, fui de coral, eu fiz primeira leitura, isso lá em Flórida, na adolescência. Aqui, fui de equipe de batismo, fui de equipe de liturgia, então, assim, eu, a gente, tudo na igreja católica, né? Meus filhos já não têm, assim, são católicos também, mas eu acho, assim, que cada um tem a sua religião, o que importa é a sua fé. Você tem que ter, você tem que se pegar a ele. E teve um momento da minha vida que eu estava muito desesperada, muito desesperada mesmo, que eu pensei até em coisas ruins, que Deus pegou na minha mão. E nesse momento, eu falei assim, Senhor, eu entrego a minha vida em Suas mãos, eu confio. E eu confiei. Deu tudo certo? Deu tudo certo, entendeu? Eu criei os filhos, são fantásticos, quem conhece meus filhos, todo mundo fala, e eu agradeço todos os dias por eles. Porque realmente eles são fantásticos, eles são parceiros, eles são companheiros, eles pensam no próximo, fazem o bem. Então, assim, cara, se me perguntar assim, Silvia, qual é o seu legado? Porque a gente, eu acho que isso a gente precisa pensar. Se eu morrer hoje, o que eu vou deixar? Como será que vão pensar em mim? Você tem que ter esse legado. Então, eu tenho esse legado, tá lá, meus filhos. Entendeu? Eu tenho esse legado, foi a minha fé, foi o jeito que eu cuido da pessoa, foi a doação que eu faço, minha, que eu faço, não tô falando de dinheiro, não é isso. Dinheiro é importante, pra que dê a nós a possibilidade, né, de viajar, de passear, de curtir, de comer, é de vestir, mas eu falo assim, de, o que você fez, pro próximo, me perguntam às vezes, por que que você tá em Rotary? E aí eu falo, eu sozinha, eu não faria, por exemplo, o que a gente fez com a cooperativa, a gente somos mais fortes, quem não conhece, precisa ir lá conhecer. Trabalho lindo, né? Então, assim, eu doei um pedacinho, não é muito que você precisa doar, pra você fazer o bem, pra você ajudar o próximo, pra você ser solidário, você só precisa de um tempo, você vai tá doando ali o tempo, né? Cortella diz isso, né? Ah, adoro. Que uma forma da gente ser imortal, é viver nos outros, né? Por exemplo, meu avô foi aos 100 anos, até hoje, quando eu lembro dele, ele está vivo entre nós. Sim. Então, eu acredito muito nessa possibilidade de nós sempre ressignificarmos momentos e entender ciclos. Porque tem pessoas que se apaixonam tanto por um ciclo da vida que quer vivê-lo. E também, é uma frase que eu ouvi, que a gente não deve voltar para os lugares que a gente foi feliz, porque nem o tempo, nem nós somos mais os mesmos. Não. Vamos tentar retornar para o mundo que não existe. Há muito saudosismo em muitas pessoas que eu acho que é legal ter saudades, mas sem se apegar ao tempo que já foi. Sim. E sem se apegar também ao que vai vir, porque tudo é bênção. Se nós entendermos que tudo é bênção, a gente vai conseguir cumprir o nosso papel nesse tempo. Se nós pegarmos as histórias dos santos da Igreja Católica, por exemplo, eles nem sabiam o que estavam fazendo na época que estavam fazendo. Sim. São Francisco de Assis e tantos que a gente pega ali votos de pobreza, que tinham muitas questões do mundo atual e eles não sabiam. E eu gosto muito do que Nossa Senhora de Fátima disse para os três pastorinhos quando ela apareceu para eles. Não sei se você já teve oportunidade de ir em Fátima. Não. Não. Lá tem uma frase que ela disse aos três pastorinhos que está em diversas línguas. Aí não tem mais medo. É. E tem em diversas línguas e tem uma frase linda porque realmente o medo, a prudência é inteligente ter, mas o medo nos paralisa. E às vezes a gente deixa de viver o potencial que nós poderíamos viver e ajudar as pessoas. Porque quando a gente se coloca para ajudar as pessoas, eu sempre gosto de dizer que quanto maior a luz, maior as trevas. porque a fronteira vai aumentando com o diâmetro da luz. Então se você é uma luz menor, você vai ter, de repente, uma fronteira com as trevas das pessoas que te conhecem no teu bairro, na tua cidade. Se você vai expandindo, logo você tem o estado, tem o país, tem o mundo conhecendo aquilo que você faz. Então por isso que a gente tem que pensar nisso e viver o propósito que nós temos sem pensar em ter uma vida grandiosa. Porque quando eu penso em encaixado nos lugares que nós estamos, se Deus, de repente, quiser que a gente vá pregar no meio da Amazônia, do Amazonas lá, ou no meio da Amazônia, para cinco, de repente, índios ali, é o propósito de Deus na nossa vida. Se Deus quer que nós estejamos falando na ONU, é propósito dele. E que nós não sejamos pessoas a pensar que nós somos melhores que as outras, né, Silvia? Sim. E aí que entra. Como combater, às vezes, esse sentimento dentro de nós, porque eu vejo muitas pessoas que têm sucesso, é, às vezes, diminuir o processo e dizer, ah, trabalha também, estuda também, faz um concurso também, investe também, mas não é dessa maneira. Eu acho que nós temos que ter uma empatia com aqueles que tiveram menos resultado, porque, às vezes, fizeram muito esforço, mas as coisas não aconteceram para eles, porque, para eles, porque eu vejo na minha vida, acho que você também vê assim, as coisas se encaixaram tanto, não é? Será que é mérito da nossa capacidade? Claro, trabalhar precisa. É. Como que você vê isso, o universo encaixando para que as coisas deem certo? É, você sabe que é, esses dias, eu falei assim, estava conversando com uma amiga, e aí eu falei, nossa, você sabe que tem hora que eu tenho até medo da felicidade que eu estou vivendo, que eu estou passando, porque foram tantos, um período tão, de tantas tormentas, que agora está tudo tão tranquilo, tudo tão encaixadinho, é, aí começaram a aparecer umas coisas assim, uns problemas assim, que eu falei, opa, peraí, eu não vou parar, deixa, para, para, tá bom, do jeito que está, né, vamos curtir, vamos ser felizes e tal, então, eu acredito muito nisso, nessa questão que você falou, empatia, é colocar no lugar do outro, né, porque a gente fala empatia, empatia, tem gente que não sabe o que é empatia, gente, é simplesmente, sei lá, pô, eu não vou fazer isso, porque como que ele iria se sentir? É claro que às vezes a gente faz, né, a gente magoa, a gente fala coisa que não quer, né, tem horas que não tem jeito, né, e daí você tem que voltar, e falar, opa, peraí, eu fiz uma coisa que não deveria, pedir desculpa, pedir perdão e tal, né, mas, é, eu acredito que, é uma coisa do universo mesmo, eu não reclamo muito, assim, do que está acontecendo, aconteceu, eu falo, opa, peraí, vamos lá, vamos fazer, e ter sempre gratidão por tudo que está acontecendo, eu aprendi tanto com tudo que aconteceu na minha vida, tanto que, se não tivesse acontecido como foi, como será que eu seria? É, pra mim seria tão mais fácil se eu tivesse ido embora, né, lá pra Flórida, ficar lá na casinha dos meus pais, com a proteção dos meus pais, e tal, tava tudo tão mais fácil, mas, será que eu teria tido a oportunidade de conhecer pessoas como eu conheci? De ter visto e sentido o quanto as pessoas gostam de mim, que me ajudaram tanto, sabe, do meu filho ter feito essa viagem que fez, eu recebi três vezes intercambista na minha casa, ter tido essa oportunidade, então, é isso, eu acho que, as coisas vão se encaixando, quando você tem gratidão, e quando você resolve os problemas que aparecem, de forma a não prejudicar o próximo, muito pelo contrário, em todos os problemas que eu passei, eu nunca deixei de me doar, eu nunca deixei de, porque eu poderia ter falado, não, vou sair do rote, vou deixar de ir na igreja, vou deixar de fazer as coisas que eu faço, porque eu tenho que focar nisso, então, às vezes você fica tão focado no seu problema, que você esquece, que você tem que doar, mesmo estando com problema, para poder receber, senão o universo não te dá, perfeito, é o crédito, você distribui, e acaba retornando, é o retorno, dos papéis, mãe, empresária, rotariana, qual é o mais complexo? o mais complexo, eu acho que é o seu irmão, porque você tem que educar através de exemplo, né, então, é o mais complexo, por exemplo, filho, vocês vão sair, não vai beber, chama o Uber, né, e tal, e aí, esses dias, a gente estava saindo com o pessoal do Rotary, e aí, o meu filho falou, mãe, você vai de cá? eu falei, não, filho, estou indo de Uber, porque eu falei, a gente está indo num barzinho, eu falei, eu vou beber com o cerveiro, aí eu falei, não, filho, estou indo de Uber, então, é assim, eu acho que o papel de ser mãe, é o mais difícil, perfeito, Silvia, parabéns pela tua história, pela história toda que você me contou aqui, com certeza é um pouco do muito que você tem, obrigado por tudo que fez por nossa cidade, que faz pelas pessoas que residem aqui, espero que você continue tendo sucesso, saúde, paz, continue iluminando outras vidas que você tiver a oportunidade, nosso programa já está chegando ao final, deixa um recado para o nosso povo. Nossa, passa rápido, né, passa muito rápido, quero muito agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, falar um pouco, eu não quero, sabe, assim, ai, sou top, não, sou um ser humano normal, que passei aí por uma fase complicada, onde vários seres humanos também passam, e deixar assim, é que nunca perca a sua fé, seja ela, não estou falando de religião não, estou falando de fé, fé que existe um ser maior, que cuida da gente, e não tenha medo, porque ele cuida. Perfeito, muito obrigado, curta, compartilhe, comente, deixe aqui outras pessoas que você também gostaria de assistir, o personagem de Santa Barbara do Oeste, e com certeza, nós vamos pedindo a Deus saúde e paz, para que possamos fazer mais programas como esse. Silvio, muito obrigado, Deus te abençoe. Foi muito bom, amém. Obrigado. Abençoe a todos nós. Amém. Abençoe a todos nós. Abençoe a todos nós. Abençoe a todos nós. Abençoe a todos nós. Amém. Abençoe a todos nós. Abençoe a todos nós. Obrigado.